Mas quem é Glenn Powell? Bom, eu vou explicar aqui pra você, né, vou dar alguns detalhes sobre o ator e por que ele não quis aceitar este papel no novo filme que rebutará praticamente a franquia Jurassic Park. Vamos descobrir quem é Glenn Powell. Listen! Toasty! Bom, Glenn Powell atuou em alguns filmes muito importantes dos últimos tempos. Ele está envolvido em grandes projetos, esteve envolvido, e, bom, está envolvido em alguns projetos que ainda vão lançar esse ano por aí no cinema. Bom, para começar, o seu currículo abre com Top Gun Maverick, Twisters de 2014, Batman, O Cavaleiro das Trevas Resurge e Estrelas Além do Tempo, que por acaso é um filme muito bonito e recomendo muito que vocês assistam. É um filme extremamente tocante e de uma época muito delicada para envolvendo a segregação racial. Em entrevista para o The Rollywood Reporter, o ator de Top Gun Maverick, explica o motivo de não ter aceitado integrar o time de atores da reinicialização, embora a produção que soube incrível, entre aspas, para ele, abre aspas, Jurassic Park é um dos meus filmes favoritos, e isso, né, para todos os atores praticamente que eu ouvi falar, que estavam envolvidos ou sendo cotados para Jurassic Park, sempre falaram essa mesma coisa. Mas continuando, é uma das coisas que mais quis fazer durante toda a minha vida, ae, não estou no novo longa porque ao ler o roteiro pensei imediatamente, aspas, Minha presença nessa trama não ajuda, fecha aspas, e o roteiro é ótimo, vai ser incrível, mas não é apenas sobre isso, é uma questão de escolher onde você vai deixar o público feliz e onde você vai se encontrar feliz, entre colchetes, enquanto artista, fecha aspas. Bom, avaliando essa explicação sobre tudo que ele disse sobre o roteiro de Jurassic Park, né, do novo Jurassic World 4, né, ainda não temos um nome definitivamente escolhido, ou Jurassic City, né, para com os rumores que tivemos aí nos últimos tempos de um novo nome para um novo Jurassic Park, é uma explicação bem fajuta para mim, eu acho que ele não quer mesmo estar envolvido nessa nova trama, talvez por conta do currículo dele não estar envolvido em filmes que tiveram a presença de criaturas inanimadas, né, você ter que interagir com um completo nada ali na sua frente, né, uma tela verde ou tela azul, eu acho que ele não estaria se sentindo talvez muito confortável, ou não fosse a praia dele mesmo. Eu não acredito muito nesse papo de que ele era fã, porque até agora nós já escutamos muitos atores falarem essas mesmas coisas para terem ali o seu papel garantido, né, ter aquela confiança de que alguém vai chamar ele se não acharem ninguém para o lugar em que o ator está sendo cotado. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, isso aqui foi um pouquinho de informações para vocês sobre o Jurassic World, sobre o novo filme de Jurassic Park que está vindo por aí. Esse aqui foi mais um Dino Express e até o próximo vídeo. Dino Express